Não, mas hoje também nós vamos lá, não quer passar, né? A escola que está querendo ser... É, Cristiane? É, eu não estou lá, não, só não estou aqui para passar, não. É, eu não estou lá, não, só não estou aqui para passar, não. É, se você vai lá, o Fred, é o que vai lá, lá. Gente, gente, você está de entrega, não? É, o que é que a Brinha está fazendo aqui, gente? Ah, beleza. Não, Brinha. Não, não estava vendo, estava ficando recalhando do Lê, estava capacitação. Essa é da Dias, tá, isso aqui. Ah, não, não, não. Você vai até por outro, está desculpando? E aí, Dias. Ah, lá, lá. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá, lá. Ah, 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 lá, lá. Amém. Amém.